não porque ele não 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 é que isso beleza muito comum vocês me verem nesse ângulo e nessa posição especialmente conversando com vocês mas eu resolvi criar uma nova série de vídeos aqui no canal chamados desafios cubísticos o nome é bem explicativo mas a ideia é basicamente agregar alguma dificuldade na hora de resolver o cubo algo que não é muito convencional já viu com os canais fazendo achei a ideia bem legal e resolvi adotar aqui no canal também fazer isso aqui de vez em quando então se você também gostou da ideia aproveita para deixar seu like se inscrever no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de quando saímos de novo por aqui e aproveita também para me seguir lá no meu instagram vicenzo__sikini que duas vezes por semana eu estou publicando stories lá naquela caixa de perguntas é uma nova forma de interagir com vocês e além disso também lá nos stories de vez em quando eu publico alguma coisa sobre o backstage aqui do canal falando sobre os vídeos que estão para lançar não publico nenhuma coisa no feed mas é uma forma a mais de interagir com vocês agora sim bora começar com o vídeo então não sei como é que vai estar quando esse vídeo foi postado mas hoje dia 25 de 8 de 2020 tá bastante frio aqui em São Paulo realmente tá bastante complicado de montar cubo todo mundo tendo mais uma dificuldade com a mão gelada fica bem complicado de montar o cubo e é sobre isso que vai ser o desafio de hoje quando nossas mãos estão frias a tendência é que a gente use o que uma luva para aquecer ela e o desafio de hoje é exatamente esse montar o 3x3 utilizando uma luva e ver quantos tempos eu consigo fazer aí eu realmente não sei como é que vai ser eu nunca fiz isso e eu acho que vai ser algo interessante vamos descobrir aqui agora eu vou descobrir com vocês no caso vou fazer aqui uma primeira sobre só pra ter a parâmetro de como estamos tempos e eu quero fazer esse teste pela primeira vez já na hora da sobre eu vou embarar lembrar essa primeira vez com as mãos mesmo vou colocar a luva aqui agora e vamos ver como é que esse desafio se sai olha só fica a luva colocada e vamos ver como é que isso se sai e antes que alguém pergunte eu estou usando um RS3M 2020 com um mod de ímãs antes que alguém pergunte nos comentários né e primeira impressão aqui que já é bem diferente na hora de você segurar o cubo é mais é difícil explicar mas você tem menos grip do cubo é difícil de segurar ele então vou começar aqui com as mãos não sei como é que isso vai aí né vamos excluir nossa é muito difícil você sentir fixo o cubo escapa da sua mão ele escorrega ah 14x39 para o primeiro tempo eu acho que não foi um tempo ruim mas o cubo escorrega da sua mão é escorregadio é difícil de segurar ele porque ele vai escapando da sua mão é complicado explicar mas não dá para girar esse é o ponto bom vou embaralhar com a luva agora nossa assim né embaralhar um pesadelo porque quando você está resolvendo os movimentos na reação da demora muscular então você sabe o que está fazendo quando você embaralha os movimentos são aleatórios gerados aqui pelo CS timer então são movimentos imprecisos não tem finger fix não tem finger fix de jeito nenhum você está com luva mas não tem como você fazer isso enfim vamos para a segunda sobra ok cruz branca bem fácil tá nossa senhora não dá para fazer esse urinho aqui já comenta tudo sobre isso ponto 14 a 14 8 4 1 ou seja esse é o melhor tempo até agora mas o que eu estava falando é que esse urinho aqui empurrando é muito difícil de fazer é muito impreciso é realmente complicado então eu vou ter que ser uma esquina de finger trick em vez de usar assim usar esse daqui ok e mais uma vez embaralhando com a luva que é um pesadelo vamos lá será que dá para fazer um sub 10 com isso vamos descobrir não sei realmente não sei como é que vai ser os tempos aqui ainda não sei como é que vai ser os tempos aqui ainda não sei como é que é o melhor tempo que dá para chegar com isso é que vai ter mais uma sessão cruz amarela nesse aqui também boa está fazendo X-Cross vamos ver o que dá para fazer aqui cruz amarela boa como eu disse opa vem os pares prontos ali ah pera de F ah vocês viram isso? escapa da mão ela é muito escorregadio eu acho que a maior dificuldade é nem fazer os giros em si e sim o cubo tendo a escorregar na sua mão em cada movimento que vocês fazem é difícil de girar é complicado de segurar mas até agora é esse o melhor tempo 11.33 não sei quanto eu vou fazer ainda então vamos ver ok o movimento aqui também está bom mas não está fácil é só RD vamos lá vamos lá movimentos RD no caso é difícil fazer PLJ porque são 3 movimentos você tem que fazer R' U e L' você tem que fazer R U e L então são 3 movimentos então é mais chance do cubo escapar da sua mão mas até que foi um tempo bom 12.33 11.37 até que eu estou indo bem melhor do que eu achava que eu ia a gente vai dar esse primeiro tempo aqui que eu fiz aqui no 904 para ver como estava os tempos a gente vai ter uma noção melhor de como estava os tempos só com a lua então até agora a melhor meritinho porque o que eu fiz foi 13.13 o meu já dá para chegar a melhor meritinho a melhor meritinho é bem fácil o que é um bom ponto quando você precisa de baralhamento bom de preparato nunca vem agora que está todo esse desafio assim acaba a mim acho que eu vou trabalhar no meio dos fingertips nossa eu tive uma ideia daqui a pouco movimentos de M são bem complicados nesse cubo então não sei se você entendeu mas daqui a pouco vou fazer um teste no final desse vídeo então fica até o final para conferir o que eu vou fazer aqui provavelmente ir razoável nada muito especial ah não fiz o contrário ah vou fazer um parque rolo e fiz D eu imaginei nossa perdi é um outro pesadelo quando você vai fazer o algoritmo e aí você tem que fazer o linha e o D ao mesmo tempo então é muito complicado eu não sei se vocês conseguem ver pela câmera por causa da minha mão aqui com a luva mas quando você vai fazer o linha e o D assim no 3x3 eu farei dessa forma é muito complicado aqui porque ele tenta escapar da sua mão com uma mão só tudo se torna mais complicado mas não era muito bom um dois três quatro cinco momentos de cruz mas um par quando eu preciso dessas coisas que a par tu nunca ganha não por que pegaria não 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 sub 10 é o objetivo agora imagino mas nossa se não fosse a PL e porque a PL e acho que é uma das pelidades mais longas que tem o 3x3 e os movimentos de F U e D então nossa ah poderia ter sido o primeiro poderia ter sido o sub 10 ah mas eu vou conseguir esse sub 10 vamos lá vai acabar dentro do vídeo ah ah outro empenamento fácil mais um par pronto aqui ah momento de gênero não mais dois ah poderia ter sido o sub 10 foram uns também um tempo bom mas poderia ter sido o sub 10 só um detalhe aqui pra quem usa o set timer eu acho que eu não falei isso no vídeo nem que eu configuro ele mas se você apertar ctrl 2 você adiciona mais dois no seu tempo ctrl 3 adiciona um DNF ctrl 1 acho que ele volta normal caso você tenha adicionado penalidade nesse caso aqui é o mais dois então apertando ctrl 2 e adiciona automaticamente mais dois lá nove sobres até agora vamos ver aí como é que eu consigo continuar nas outras bem de perto que bom contra os outros nossa egg e u é muito ruim no 3x3 no geral esqueci de ver o origem mas no 3x3 no geral algoritmos em um só egg e u são muito rápidos mas aqui não ajuda em nada ah vamos ver onde dá pra chegar com eles vai muito fácil também ah reclus e uma ZDL fácil essa daqui é assim não não é essa também só ZDL então ah deixa eu ver o reclus primeiro essa daqui é uma ZDL de ah esse daqui é assim opa legal foram 30 com ZDL aí ok legal e aí vamos ver vamos ver a e aí a e aí e aí e aí e aí e aí não dá pra fazer finger fixe nesse negócio é muito complicado até que isso aqui foi rápido mas é bem complicado fazer finger fixe o cubo escorrega na sua mão e como eu disse o principal problema aqui eu acho que é não só a limitação dos movimentos mas sim o cubo escorrega na sua mão em cada jeito que você faz esse é o verdadeiro desafio da parada mas até agora deixa eu ver já fiz 12 soles então o primeiro match de 12 tá pronto deu 14 segundos e 20 centésimos o melhor match de 12 até agora vamos ver aí para conseguir subir 10 aqui para o vídeo YES subir 10 essa é a terceira tentativa bem na som que eu falo disso é só que eu sou bem fácil para dar Slayer que foi a OLL disso aí no momento dessa daqui e depois da PLNT que é bem fácil executar também mas até que foi mais rápido que eu vim eu vou continuar aqui eu acho que vou fazer umas 25 solves e ver aí quanto que eu consigo fazer aí na média de 25 então agora que eu falo com o cubo escorregado na mão é isso que eu tava querendo dizer 3,73 até agora 3,73 até agora 3,71 na verdade é a melhor média que eu sou do interior porque as marcas estão boas mas eu vou bem em parada para não sabe nem se eu estou em parada no certo dos embajamentos porque é difícil de girar na hora de em parada mas tem muito problema aqui eu acho tem ZBLN VLS entre aspas forçando a ZBLN e mais a BLN é que foi legal é só um interessante é só um interessante nossa samba só sou eu aqui porque foi a minha mesma não sou só uma não como que faz isso? assim? não sei acho que eu ia ter uma zBLN sem querer mas não sei se é só um ícone bom enfim 14,89 por causa daquele do interior do interior da interrupção agora ficou enfim enfim 9 de 12 não continuava não continuava até 25 solves o que der ou o que não der não deu a gente vê os melhores tempos uuuh o L o L o L como eu disse os momentos de M são muito difíceis e justamente isso que eu vou fazer daqui a pouco Ai ai, isso não é legal não, isso é mais frustrante do que eu imaginei, do que eu imaginava desgravar isso. Eu queria que eu não soube bola, só que tem esse cube drop lá no começo. 18 sobre até agora, melhor match em 12, continuo esse 13.81, eu duvido que melhore, ao de ver que os tempos estão piorando. 14, é, os tempos estão piorando então, a média lá fica muito boa não. Eu não superei o fato de que embaralhar nisso aqui é um desafio maior do que resolvido. Pra mentir tá bom também. Tá bom, cara? É uma leve boa, não, não vai não, eu perdi pra olhar ele errado, mas dá pra cancelar. Ó, foi um left leg interessante, era uma leve fácil, dava você cancelar, deu cancelar na pele ali. O legal de montar com luva é que você consegue ver mais coisas na sobre, é tipo treinar em slow turn, só que com uma dificuldade extra. um W2, só falta ser com o resto. Ah não, perdi de novo não. Esse com certeza é o mais 2, mas... Eu vou pegar na mão o que me importa muito, mas se tiver contato não faça isso. Ah ok, é um DNF. Eu tenho o mais 2 em um lado e o outro é o mais 2, que significa que é um DNF. Tem como se tivesse assim. Então, tem um primeiro DNF da sessão aqui, foi para ele ele, então era de se esperar. ZBLR, olha só. Descregado, você consegue ver coisas muito mais avançadas na sword, mas não compensa o trauma que você queria de embaralhar essa velocidade. quando ele acha... Eu estava esperando isso, o sobe não era tão bom. Mas, enfim, vou reclamar o Rezo lá, falando que precisa dar algo que foi melhor, mas também foi bom Vamos ver se eu consigo passar aquele sub-10 que eu fiz agora há pouco Ah não, outra vada Ah, acho que é a melhor med de 5 agora Yes, melhor med de 5 E agora a última soube Aqui Legal, legal, legal Ó, nesse momento minha média eu tenho um 13, esse 13 vai sair, então tem que fazer um tempo melhor que 13 pra melhorar ela Eu tenho um DNF com 14, 9 e um 10 Ah, média professor, média professor Não tô melhorando nessa categoria Não que vale a pena, mas... Ah Esse era horrível Olha ele, ele horrível, ele é horrível Mas uma soube horrível Minha média de 25 deu 14 a 56 É muito melhor do que eu esperava, mas é muito mais difícil do que eu esperava Eu achava que era difícil, mas não é tanto, mas até que eu consegui lidar bem com isso e fazer tempos até com pontos Agora bora pra aqueles desafios que eu falei que eu ia fazer Como eu disse, fazer movimentos de M, 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 né, no caso, M linha São coisas muito difíceis com a luva, porque o cubo escorrega e você não tem muito ângulo legal pra fazer E que método que usa muito M, M linha e M2? Rule, exatamente, um método que eu não entendo tanto e que usa bastante M Vai se tornar mais difícil ainda com uma luva, vamos descobrir quanto eu consigo fazer com esse método Não sei quantos sobres eu vou fazer com isso, acho que talvez é uma luva só Vamos ver o que dá pra fazer Ah, tem que pensar tudo muito diferente, agora não é sobres, eu tenho uma ideia totalmente diferente Ok A ideia vai ser muito eficiente aqui não, precisa disso Ok, primeiro bloco Calma Ai Errei, muito legal Ok, tá, agora eu vou começar os M's Nossa, o M, o M linha até vai, mas o M é muito difícil de fazer Isso é muito mais difícil Ah, por que que eu fui fazer esse M'd? Ok, vamos lá Uh, esse aqui tá legal, ó Segura o primeiro bloco inteiro na inspeção Primeiro bloco, segundo bloco, tá, no meio andamento aqui Não, errei, vamos Ah, CMLL, M'slice, nossa Ah, não vou fazer ele assim não, vou fazer ele normal mesmo Uff Ok, dei sorte de finalzinho aí, mas beleza, vou fazer mais uma sobe só do Blue 2H aqui Mais uma sobe, vamos ver, o melhor tempo é esse 28 aqui, vamos ver se eu consigo fazer um tempo melhor que esse 28 em Roo, que é o métrica que eu não entendo muito e com luvas ainda pra te dar mais negócio Pô, 14, esse é o melhor do que muitos tempos que eu faço com o Roo normal Bom, finalmente tava muito fácil, mas nesse é o melhor tempo, eu vou fazer um desafio extra que ainda vou fazer Roo com uma nas mãos apenas e ver quanto tempo eu consigo fazer com as luvas É um outro desafiozinho que eu criei, eu acho que isso vai ser bem mais difícil, vai ser bem mais complicado do que o próprio Roo normal Mas vamos ver o que dá pra fazer, é que você vai lembrar que não tá ruim não Nossa O giro com o malão Não tem como gerar com o malão nesse negócio Especialmente esse movimento aqui, o L Vou dar mão direita pra malão, né Então Fazer os name slices Vai, a máquina é diminuto, acho que dá Vou orientar algumas LEDs aqui, não sei se vai ser último, provavelmente ou não Não consigo fazer os name direito E o alar, sem querer, e o FB no caso Deixa eu tirar essa mão aqui O que eu tô fazendo da minha vida Dois Não consigo fazer o L L2 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 E L Linha Ah, não fui menos de um minuto, mas eu acho que eu não quero tentar isso de novo Ficou uns pelinhos da luva Aqui, perda no cu, mas tudo bem, isso não é um problema muito grande, eu acho Só pra encerrar esse desafio, resolvi que eu vou fazer uma solve de square aqui pro finalizar esse vídeo Então, bora ver o que dá pra fazer Então, ele é muito preciso, esse square aqui ainda por cima ele tá recém lubrificado, né Com aquele método que eu ensinei aqui no canal Então, ele tá um pouco preso ainda, mas agora eu ia pra fazer, fazer esse SP aqui, velho Esse SP é mais difícil Esse SP é mais difícil porque você tem a mão que impede um pouco da visão, mas isso não é um problema tão grande Nossa senhora Onde o PBL cai, cai uma PBL boa até PBLJ, PBLA Mas ainda assim é muito difícil, isso que tem muito momento preciso que você precisa fazer Fica complicado Até que foi um tempo bom no 27 Mas o square é ainda mais complicado que o 3x3 Porque você precisa de movimentos pequenininhos, assim, menos de 90 graus, né Já que você faz 3x3 Então, fazer finger tricks assim não adianta muito É bem mais complicado do que o 3x3 Mas eu acho que esse foi o desafio Espero que vocês tenham gostado desse meio de vídeo Deixa um comentário, sugestões de que outros desafios eu posso fazer aqui pro canal Que eu posso trazer em breve Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado Se gostaram, deixa o like e inscreva no canal Me segue lá no Instagram, eu tô clicando bastante coisa lá ultimamente Então, vou dizer sim se foi o vídeo, espero que tenham gostado E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau